Tadinho, Carlos Alberto de Nóbrega, de 82 anos, se casou nesta semana, e decidiu viajar para os Estados Unidos da América, para curtir a sua lua de mel. Mas logo de cara já teve imprevistos. Ao chegar em Orlando, o apresentador passou por OEM e a situação complicada no aeroporto. Chegada tumultuada. Me senti um traficante internacional na imigração. Saí atordoado, desabafou ele nas redes sociais. Apesar do perrengue, Carlos Alberto foi liberado, e contou com a ajuda de um brasileiro, para ir para o local onde ficaria hospedado. Como Deus existe, na saída um brasileiro se aproximou perguntando, se eu precisava ajuda. Obrigado, Marcelo. Vou dizer para todos, que curtem Orlando e te procurarem como agradecimento a sua atenção, garantiu ele. Carlos Alberto se casou pela terceira vez nesta semana, e em rede social comemorou. Casei. Que Deus ilumine nossas vidas, meu amor. Certamente você é um presente que Deus me deu, para que minha velhice seja repleta de paz, e felicidade. Seja bem-vinda à família Nóbrega. É, seguiu. Tomara que essa foto tenha muitas visualizações, para que eu possa ter a alegria de vocês verem a minha felicidade numa dos dias mais felizes. Que minha felicidade seja dividida a todos vocês. E aí E aí E aí E aí E aí